Música Amanhã, dia 31 de maio, é o dia do desafio, onde várias cidades de todas as Américas competem entre si numa disputa saudável em prol da qualidade de vida e do bem-estar social. Então o que é o dia do desafio? Você para 15 minutinhos do seu tempo para fazer algum tipo de atividade física. Ah, eu vou de carro para o trabalho. Não, amanhã você vai guardar a chave do carro e você vai a pé para o seu trabalho. Ou seja, muda suas rotinas diárias em prol da sua saúde. Você mexe e o mundo mexe junto. Música Música